O par de um irmão, se estamos juntos na mesma estrada É porque queremos morar em Sião Devemos seguir a palavra do rei E não esquecer da nossa salvação Se Deus te ungiu, foi para pregar E não pra falar mal do seu irmão Em vez de você falar mal de mim Ore meu irmão, pra Deus te ungir E quando quiser falar mal de nós Vai ouvir Hoje é sábado, estamos aí com mais uma programação de Alvorada Sertaneja Bom dia pra nós que estamos levantando Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos lá, eu quero receber o teu WhatsApp aí Tá? No 047-991-049095 Tá bom? Estamos aqui nos estúdios da Rádio Voz Missionária Pelo Facebook aí da Rádio Voz Missionária Pelo Facebook aí da Alvorada Sertaneja Estamos aí começando mais uma Alvorada hoje sábado Tá bom? E contamos sempre, né? Com a sua audiência Você que tem aí É, você que tem aí uma Uma... um celular Aí é muito fácil, né? Basta apenas só dar uma zoiadinha lá E digitar lá Alvorada Sertaneja Oficial E a gente tá voando, tá bom? E a gente já manda alôzão pra todos aí A Irmã Maria de Jesus Que tá ligada comigo aqui A Irmã Maria Ramos Roseli Crespinha Terô Pereira Bom dia, Claudino Manda um alô aqui pra cidade de Ribeirão Preto Benedito Souza Malene Kuhn Esse gente que tão aí se conectando com a gente hoje sábado Tá bom? Bom dia pra todos, gente! Por onde Jesus passava aqui na terra As trevas se dissipavam A dor fugia Paralíticos andavam Você gospeia Olha aí, já vamos atender o telefone aí Alguém ligando pra cá Bom dia! Bom dia, Claudino! Bom! Como é que tá chegando a alvorada aí, irmã Edabia? Ah, uma delícia! Coisa maravilhosa! Tá bom aí, El? Ótimo! Excelente! Que bom! Melhor ainda que eu vou ouvir uma coisa que eu quero ouvir Ah, então tá! Essa abenço, meu filho Chega aqui no meu lar cedinho Ah, que bom! Que bom! Tem uns 20 minutos que o meu rádio já tá ligado 20 minutos já? Por aí, é! Olha só, que legal! Então tá! Dá uma mensagem aí pra nós aí, vai lá! A mensagem que eu vou deixar Que eu desejo pra todos os ouvintes Um feliz ano novo que já tá velho Isso! Tá velho junto comigo Que eu hoje também fico mais velha, né? Tá de aniversário, é? Hoje, meu filho Oh, meu Deus do céu! Eu agradeço muito a Deus Porque na minha idade eu estou firme Graças a Deus Isso é muito bom! Tô aqui bem tranquila ouvindo E aguardando o programa Vou ouvir todinho isso Deus do céu Em nome de Jesus Então tá! Vai o parabéns de todo o Brasil pra você, tá bom? Tá bom! Amém! Aqui, eu quero ouvir Você já passou um pedaço dele aí Mas eu quero ouvir A Linda Antenor Qualquer um hino dele Ah, tá! E vou oferecer pra todos os ouvintes Eu não vou falar o nome Porque é muitos, né? Isso! Mas eu quero que todos Que estiveram ouvindo Recebam! Amém! Tá dado o recado aqui então E você também pode ouvir aí Que você tá engarrado com isso É, eu vou olhar Eu vou escutar aqui também, né? Amém! Tá certo? Tá bom, meu filho Prazo do Senhor! Amém! Obrigado! Olha isso aí, povão Hoje é sábado Seis horas e nove minutos da manhã Mande o seu recadinho pra nós aqui Olha aí, cine lá do baú Onde tá o teu cartão de membro, hein? É, o cartão de membro tá onde, hein? Tá em casa? Tá guardado? Ou tu não tem mais aí? A identidade do cristão Cartão de membro Onde está o teu cartão de membro? Que recebestes quando tu se batizou Sem a Bíblia e o cartão de membro Tem ido por a casa do Senhor Recebestes o mesmo batismo Como Jesus nas águas do Jordão Desperta para a vida espiritual O que acontece com você, ó meu irmão O cartão de membro é a identidade Como a igreja deve estar em casa O cartão de membro é a identidade O cartão de membro é a identidade O cartão de membro é a identidade A igreja trabalha pra você Não deixe sua Bíblia empoeirada Renove o seu cartão de membro E siga firme esta santa jornada Seu trabalho no Senhor não é em vão Jesus quer outra vez te renovar A igreja espera por você Deixa o cartão de membro é a identidade O cartão de membro é a identidade Vamos lá meu povo Hoje é sábado Hoje é sábado É dia de alvorada É dia de tomar café E curtir as modas boas Mandar seu recado aí pelo WhatsApp Já vou ler já o WhatsApp aqui É a Irmã Dalva de Rinópolis Já mandou áudio aqui, ó A paz do Senhor pro irmão Caldino Pai Levantar o Pereira de Rinópolis Feliz ano novo pro irmão e a família Sim E parabéns para a irmã Nedabia Tá certo E que Deus abençoe ela Que multiplique seus anos de vida Amém A minha mãezinha também O irmão Claudino Vai fazer 87 anos Nossa No mês de abril Que bom E é uma senhorinha muito bonitinha É Ah, essas irmãs são bonitinhas mesmo Só que ela tá meio doentinha Irmão coloca o nome dela aí na oração, tá? Tá Estou aqui ouvindo Amém Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe todos vocês aí Até ontem eu mandei uma mensagem Por mal me mandar uma fotinha dela Ah, mas eu mando hoje pra vocês O irmão não viu Aí o irmão manda pra mim Mando Obrigado, querido Olha aí a foto da irmã Nedabia Tá requisitada mais do que, né? Mais do que a foto do Do Bolsonaro por aí, né? É, tá mais famosa que o Bolsonaro aí, ó Seis e quatorze da manhã Daqui a pouco eu vou rodar o hino aí pra ela aí, né? É, pra minha comadre Nedabia Daqui a pouquinho aí Bota lá pra nós aí Olha, compartilha nossa live aí com seus amigos, compadre Compartilha nossas lives Olha aí, Valda, trazendo a paz Senhor irmão Claudino É, irmã Evalda de Florianópolis Que era viu E não pode oferecer pra minha cunhada Passinha E a minha irmã Elenita Lã em Floripa Gabriela Gonzaga Bom dia, estamos na estrada De volta pra cá Todo mundo se ababora Das gaúchadas que eu faço Expulso, demônio, amando A grito e a pelegaço Todo mundo se ababora Das gaúchadas que eu faço Expulso, demônio, amando A grito e a pelegaço Olha aí, daqui a pouco aí Arlindo e Antenor Jesus chorou Daqui a pouco Eu vou descer gaúcho Sou glórias ao meu Jesus Que tanto sofreu por mim Morrendo naquela cruz Sou valente e corajoso Porque vivo em sua luz Sou valente e corajoso Porque vivo em sua luz Todo mundo se ababora Das gaúchadas que eu faço Expulso, demônio, amando A grito e a pelegaço Bom dia aí pra irmã Leila Neto Que também tá aqui na live O Paulo Sérgio, o Laci de Paula É, tá dizendo que tá chovendo um pouquinho lá Tá certo Tá chovendo aí, Laci? Aqui não tá não A irmã Isabel, lá de Puritizeiro Paz do Senhor, meu irmão Claudino Paz do Senhor, minha irmã Rose Eita, Glória Paz do Senhor Alvorada Sertanejo Um bom dia pra todos Mão Claudino Eu quero parabenizar Esta irmã, né? Que está de aniversário Que Deus contempla ela com saúde e muita paz É, eu também sou do meio de janeiro, irmão Claudino Vamos que vamos Vamos lá, tá todo mundo de aniversário em janeiro Também, abraços, irmão Claudino Vamos Bora lá, gente Olha aí, ó Claudino começou uma chuva aqui em... Aqui na cidade, né? Lá de Olhos d'Água Já tá chovendo aí, comadre? Vai, barilhado Aqui também É, vamos lá Pessoal, já vou lendo aqui Irmão Isaías Lá de Mendes Pimentel Bom dia, irmão Claudino Todo escuta Se tiver dirigido trabalho hoje Da Rádio Ademissário Alvorada Sertaneja Todo escuta É isso aí que eu gosto Os irmãos Marinho Eu comunico eles De vez em quando Com os apps deles Manda um WhatsApp pra eles Curtindo as músicas deles E os irmãos Cartilho também A Pai do Senhor Pai do Senhor, meu compadre É, o irmão lá Daquelas bandas De Buritizeiro De Mendes Pimentel Por aí vai Claudino Opa Deus abençoe Um Feliz Ano Novo pro irmão Obrigado E todos que estão na escuta Dessa programação maravilhosa Amém Deus abençoe a todos Larga um modão pra nós aí Já vou já A Bíblia diz Que Jesus chorou A Bíblia diz Ele não sorriu Ele veio ao mundo Para sofrer Por meus pecados Foi teu pecado Ó pecador Ó vem agora Pobre pecador Jesus te chama Com imenso amor Agora mesmo Para não chorar Jesus chorou Jesus chorou Em seu lugar Jesus chorou Em Jerusalém Jesus chorou Como ninguém Por aquele povo Que o rejeitou A Bíblia diz Que foi por amor Que ele chorou Ó vem agora Pobre pecador Jesus te chama Com imenso amor Agora mesmo Para não chorar Jesus chorou Jesus chorou Em seu lugar Lá em Betânia Um certo dia Um grande amigo De Jesus morria Foram chamar O Salvador Mais uma vez Por amor Ao homem Ele chorou Ó vem agora Pobre pecador Jesus te chama Com imenso amor Músicas que retratam O sertão Você ouve aqui Alvorada sertaneja Jesus chorou Jesus chorou Olha aí meu povo O povo abençoado É isso aí Ano novo chegando O janeirão está aí Calorão aí Chuvas de verão É por aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem alguém ligando Para mim Vamos atender Ao telefone Alô Alô Caiu a ligação Ligue de novo Aí tá bom Ligue aí Para a gente colocar A sua voz Aqui no ar Quem quiser mandar Zap para mim Pode mandar Zap aí Que a gente está Por aqui Tá bom 047 99104 9095 Tá bom Daí a gente já dá Aquela Aquela Aquele alôzão Para você Especial Tá bom Não esqueça De mandar Também Oferecer aí Mais algum Vocês que tem Vontade de mandar Um alô Para alguém Já fique ligado Que agora Hoje é mais Pelo zap E a gente Tem o prazer De mandar Aquelas pessoas Que tem O whatsapp Tem da outra Pode mandar por aqui Tá bom Olha hoje É sábado Seis e vinte e um Dunivoy Chegando aí Eliseu Orou Eliseu Orou Eliseu Orou Eliseu Orou E o azeite da botinha Nunca mais faltou Eliseu Bom dia Bom dia Bom dia Eliseu Orou Alvorada Sertaneja Vamos aí Vamos aí pro telefone Alô Alô Pai do senhor Quem é a valente Que tá ligando Aqui é Manoel Garido Cidade de Minas Gerais Baipendi 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 Fica perto de onde aí Não sei onde é que é Baipendi É Minas Sul de Minas É perto de Caxambu Perto de São Lourenço Ah tá Eu não vou O Fenas Olha só O Fenas também Por aí É Ah tá Vai lá Dá o seu alusão aí Pro povo da alvorada Vai lá Olha irmão Quero Eu quero Oferecer Desejar o Feliz Natal Para os irmãos Ano Novo Para todos ouvir Os irmãos da rádio E também A Ana Natália Que está Concentrando mais Mais um ano Que Deus Que Deus Que Deus Venha Abençoar ela Cada dia mais E eu Meu esposo Né É Desenvolvendo Para ela Que ela possa Ser uma Sérgio de Deus Que nós Sérgio de Deus Que é o Presença do Senhor Isso E nós Queremos Um hino Para o Matheus Vem Se Não Chama Tá certo Com frente Que hora Que pouco Hora Tá bom Ah tá Eu vou procurar Por aqui Ver se libero ele Tá Tá bom Obrigado Um abraço Amém Obrigado Olha povo É isso aí Né Vamos lá Hoje é sábado Né Hoje é dia De Alvorada Sertanejo Eu vou tomar um golinho De café agora Enquanto aí Eu escuto aí Meu papai Cantando aí Com o tiozinhas Lá pelos anos Oitenta E lá vai Anos Meu pai aí Afinadinho Rapaz Olha aí Fazendo uma primeirinha Aí abençoada Assim também é eu com Jesus Vivemos juntos Sem nos separar Mesmo na luta e nas abrições Ele ajuda a minha cruz Levar Assim eu vou viajando Para o céu Ver um amigo Que ajudou A cruz Levar A lua nasce E a tarde esconde Os pássaros cantam E o crente olha para o céu Depois se a meditar Ele verá a lua E as estrelas Dar o seu brilho E as maravilhas De Deus A revelar Mas quando o sol Vai ser esconde No ar A tarde A lua nasce E começa a brilhar E ao seu lado Se verás Estrela No amor de Deus Me ponho a meditar Sinto alegria E verá a tardinha Os pássaros Se foi a cantar Assim eu vou Correndo para o céu E esperando E esperando Meu Jesus E ao seu lado E ao seu lado Se verás Estrela E ao seu lado No amor de Deus Me ponho a meditar Fim com alegria Fim com alegria E verá a tardinha Os pássaros Se foi a cantar Assim eu fico Eu já quero receber Eu já quero receber o seu alozão Eu vou ver se alguém Mandou alô no zap Aqui pela live Está Silvira Oliveira Silvia Oliveira Bom dia Bom dia povo lindo Paulo Sérgio Bom dia Maria Dores Ligado com a gente Aqui E a gente vai ver Quem está mais aqui Deixa eu ver Aqui pela live Hoje aqui Vamos ver Quem está acenando Para mim aqui Paulo Sérgio Benedito Souza Silva Já mandei Sili Bottini Bom dia Sili Bottini É esse pessoal lindo Abençoado Deixa eu ver Se tem mais recado No Whats Tem alguém que mandou O zap Aqui Vamos lá ver Ailton De Assucena Fala Ailton Rapaz do senhor Irmão Claudino Bom dia Aqui o irmão Ailton De Assucena Minas Gerais Estou ligadinho Na primeira Programação Uma vorada Sérgio Tanejo Do ano de 2020 Pela Rádio Voz Missionária Todo sábado Eu estou ligadinho Pastor Claudino Manda um alô Para nós aqui Um forte abraço Para todos os ouvintes Dessa programação Deus abençoe Dê o recado dele Aí também A Valdineide De Teresina Fale Valdineide Bom dia Meu irmão Claudino É Valdineide De Teresina Meu irmão Claudino Troca um maldão Para mim aí Fiz aniversário ontem Estou muito feliz Graças a Deus O senhor me concedeu Mais um ano de vida Manda um alô Para nós aqui do Piauí Irmão Claudino Que Deus te abençoe Amém Feliz aniversário Irmão Valdineide Olha Janeiro está todo aniversário Né É Que coisa boa Né Muito bom Muito bom Oi Bom dia Claudino Tudo bem Então é o seguinte É a primeira vez Que estou participando Aqui de vocês Do programa de vocês Que é o Claudio Da cidade de Timborra Santa Catarina Estou aqui tomando Um chimarrão aqui Porque eu sou do oeste Do Paraná E também estou aqui Curtindo essa chuva E ouvindo vocês E também Toca aí para mim A música com Benedito Felizado A música Homem Transformado E eu gostaria De ouvir essa mensagem Na programação De vocês aí Tá E também dizer Que eu estou Muito contente E muito feliz E que mais um dia Deus nos deu E também mais um dia Está mais próximo Da vinda do Senhor Jesus E que iremos estar Todos preparados Para esse grande dia Muito obrigado Que Deus abençoe Obrigado Timbor Ligado comigo Timbor É A irmã Anissa Está perguntando Se é o meu pai Que fala no hino É ele sim É ele que comenta Lá no hino No tempo Que eles declamavam No hino Aquelas coisas todas Mas é ele que fala Mas irmão Não esqueça De orar por ele Hoje ele está passando Um vale Na sua vida E precisa Da oração Nossa também Um abraço Para o meu Compadre Neilo César Bom dia Muita chuva Na rua Daniel Silveiro Começou a encher Vamos ficar de olho Gente É está chovendo Bastante Tem que cuidar Quem está em casa Cuidado A irmã Laudiceia Lá de Barra do Turvo Alessandro Dine Por favor Manda uma boda Aniversário De minha esposa Elaine São José do Rio Pardo Muito obrigado Olha só Brumenau Também marcando Presença aqui Eu já vou rodar O hino Já do irmão Lá O homem transformado Com o Benedito Felizardo Já vou rodar Já Tá Pode ficar tranquilo Que temos aí Até As oito Olha para rodar moda Eu vou escutar Antes aí O meus amigos José Ivaldi Quem lembra dessa moda aí É o conselho de um pastor Da letra aí Da dupla do Univoz Interpretado aí Por José Ivaldi Aqui de Camboriú Em seguidinha aí O homem transformado Com o Felizardo Seis e trinta e um Hoje é sábado Hoje é dia de tomar banho Levanta Olá Bom dia Bom dia Bom dia É hoje é dia de lavar os pezinhos Hoje é dia A ovelha desgarrada Bem longe do pastor Deixou o seu rebanho O abrisco se auseitou Eu vou procurar ovelha Que fugiu do seu dedinho Claudio Silva está apresentando Alvorada Sertaneja Olá, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Eu já chorei A música que você gosta Eu toque aqui Aleluia 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 Por as suas feridas O óleo já preparei Voz missionária Volte para o seu rebanho E o que falece A voz de Deus Olha aí Meu povo Seis e trinta e dois Dessa moda É muito linda Aí na interpretação De José e Valdir Vem cá Ovelha amada Você que está aí Afastado da casa do Senhor Pode Vem cá Ó, levamos para o telefone Alô 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 Quem é? É uma Lúcia aqui De Cachoeira de Ceará Na Bahia Ô, baiana retada Dá o seu alô Aê, comadre Vai lá Eu quero ouvir um louvor Aquele sem ovelhas Ah, eram sem Então tem que pedir o hino 99 Porque eram sem ovelhas Agora quanta que é? É É 99, é isso? Aquela era sem ovelhas Ah, tá Eu sei qual que é Pode deixar, tá? Ah, oferece aí Para todos os ouvintes Para o irmão Tá, aqui Como é que é o seu nome mesmo? É Feliz ano novo, viu? Obrigado Para toda a família do irmão Tu escuta aí pelo rádio Como é que é? É, pelo raidinho aqui de pilha Pelo raidinho de pilha? É, dia e a noite Aê, coisa boa Não deixa Quando acabar a pilha Tu bota ela em cima da chapa Que esquenta Dá mais um pouquinho, tá bom? É isso mesmo que eu faço É É Uma no rádio E a outra guardada Aí quando Às vezes Quando facilita Que nem que acaba Aí eu coloco na chapa A bici ainda aguenta Uns três dias É Que tipo assim, ó Vai acumulando energia Na parte negativa, né? Daí Quando ela sente um calor Elas passam pra frente daí É É Mas uma hora vai acabar também Já compra, já garante em casa, né? É Valeu, querida É Eu quero Parabéns da irmã Medábia Deus abençoe a ela Pelo aniversário Ah, então tá Obrigado Pela consideração Tá bom? Tá bom Obrigado Parabéns da irmã Parabéns da irmã Parabéns da irmã Olha aí Alanas Bahia, né? Escuta aí a rádio Voz Missionária A nossa mãe, né? É Eu sempre digo A rádio Voz Missionária É a mãe As outras são as filhas da mãe, né? Música que você gosta de ouvir As outras são a filha da mãe A mãe mesmo é a Voz Missionária Quem gosta de rádio e não conhece a Voz Missionária Tá por fora de rádio Entra a ligação atrás da outra Vamos lá Alô Oi, bom dia Paz do senhor Quem é o compadre que tá me dando alô pra mim aí? É o irmão Delcides Isso aqui era aí, Matheus do Sul Ô, Delcidão Vai lá, compadre Como é que tá aí o ano novo? Começou bem, não? Graças a Deus, pastor Bastão Começou com chuva, tá bom, né? É Eu comecei com o pé esquerdo Opa É, porque não deu pra tirar, né? Daí fiquei com dois pés Não sei como tirar Tem que estar os dois juntos É verdade Vai lá, compadre Dá o teu recado aí, abençoado Vai lá Ô, pastor Hã? Não tinha uma outra irmã Uma senhorinha de idade Que cantava aí É mas que era uma silva Ah, tá Irmã Olívia Olívia, né? É Irmã Olívia desapareceu É, ela tem que dar o ar da graça dela Daqui a pouco ela aparece Ô, meu Deus do céu Eu nunca mais ouvi É Os irmãos ficam com saudade Dessas pessoas que marcam aqui, né? Então, pastor Mas eu quero desejar pra vocês Um Feliz ano novo Tá Pra vocês aí Que Deus venha dar paz, amor, alegria Posta e felicidade a todos nós Amém Pra você também, querido Ô, pastor Se eu não encontrar aí É É um hino que chama Parece que é Lenço Branco Com Benedito Felizardo Como? Lenço Branco Acho que é Ah, o Pano Branco Pano Branco, isso Isso Então tá Tem por aqui, sim Benedito Felizardo Tá Tem, sim, tem Tá bom, então Um abraço Valeu, querido Obrigado com Deus Olha aí, ó Vamos lá Vamos lá Escutar aí o Ver Felizardo Cantando o pedido Do irmão lá De Timbó Daqui a pouco Mais moda boa Hoje é sábado Nós somos Os Gideões Missionários Da última hora, hein? Você paga o meu salário Você que contribui Tá bom, então Pode pedir o que quiser Vai lá Um pequeno Simplesmente Um pecado Eu reconheço Não mereço Tanto amor Mas foi por mim Que tu morrestes Numa cruz Eu devo a ti A minha vida Ó meu Jesus Lá no Calvário Tu fizestes Tudo por mim E os meus pecados Ele já me perdoou E ramo bravo Transformou Em um jardim A música que você gosta de ouvir Toca aqui Os meus pecados Usado sou Foi uma multa Pra chegar Até aqui Alvorada Sertaneja Olha aí Mondaikson de Serranópolis Ligada no Raidão Paz do Senhor Irmão Claudino Irmão Dikeson de Serranópolis Estamos aqui Na escuta Da programação Irmão Deus Os abençoe Em nome de Jesus Obrigado Grande Dikeson Eu era triste Eu era triste Mas Jesus Me confortou Era ruim Mas também Me transformou Porque depressa Para os braços De Jesus Com muito amor Estou levando A minha cruz Valeu a pena Eu deixá-lo Olha aí Felizardão cantando Homem transformado E uma alegria Me encerrou Me transformado E uma alegria Vai pro pastor Reuel Bernardino Saudades aí Da rádio Com a missionária Pastor Reuel Bernardino E Mães Viane Feliz ano novo Pra vocês Tá bom? E a cada dia Eu me sinto Mais feliz Foi uma luta Pra chegar Até aqui Foi uma luta Pra chegar Fala aleluia Ou não Fala aleluia 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 Voz missionária Se todas as trompas Que vieram Já venci Só Deus quem sabe Quantas lágrimas chorei Gente vamos lá Tá na hora de levantar Vamos lá Vamos lá Irmã Isabel Tá dizendo que é o hino Crente de raça Tá eu vou poder tocar agora Por causa do Youtube Tá bom Irmã Isabel Depois eu mando pra ti Vamos lá Ô irmão Claudino A paz do Senhor Jesus meu irmão Como tá as coisas aí Tá bom Aqui graças a Deus Tá bom então A Gemino de Assucena De novo Fala Gemirão Tudo bem? Tudo Graças a Deus Tá tudo bem Ah Primeiro Programo de 2020 2020 né Que Deus abençoe A cada um Que tá nos ouvindo Neste momento É Ofereço o próximo hino Para todas as pessoas Que estão nos ouvindo Todos os ouvintes Neste programa Este programa É uma benção Né Né Claudinho Quantos anos Nós assistimos Este programa Seu Amém Que Deus te abençoe A todos aí Em nome de Jesus E também Feliz O próximo hino Para minha mãe Que tá completando Vai completar Vai completar Nessa semana Ah Oitenta e sete anos Né Vai vai Que Deus te abençoe A todos Obrigado Moagemi Olha aí O meu alôzão Vai lá pro Monvaldo Milho De Montes Claros Que tá ligado Com a gente Também aqui Monvaldo Milho Um abração Pra ti Aí pra cidade De Montes Claros E todo teu trabalho Missionário Que faz aí Tá bom Um abração Pra você Se der A gente vai Pousar Uma noite Aí na tua casa Antes de chegar Na Bahia Tá bom Vamos lá Gente Hoje é Sábado Maria da Penha Não brinque Com essa mulher Né A Maria da Penha Bom dia Na paz do Senhor Ela tá mandando a lua Aqui pelo zap Aqui né Bom dia Na paz do Senhor Jesus Aí mãe Eunice Rezende Tá dizendo Tá chovendo Aqui em olhos d'água Não parou Desde ontem Vamos orar Pra parar Ou continuar Quando tá seca A gente pede Pra chover Quando Deus E manda água A gente manda parar Deus já tá Não tá entendendo Mais nada Vamos ver Vamos ver quem tá no ar Alô Alô Quem? Irmã Detinha Aqui de Paulo Afonso Na Bahia Irmã Detinha Isso Mas o teu nome Como é que é? Valdete Canivete Cai no fogo Deus Deus o Idete Como? Deus o Idete É vamos deixar com a Detinha mesmo Vai lá Tá melhor Tá melhor Fala aí Detinha É eu Não podia deixar de ligar Participar desse programa Pra Parabenizar Nossa irmã Nedabia Que Deus abençoe ela Isso Um beijão no coração Da irmã Nedabia Isso E toda a programação Os hinos aí Para o elevo espiritual Da sua vida E que Deus abençoe Não somente ela Mas todos que estamos Na sintonia Pois a voz missionária É um culto diário No meu lar Amém Antes de seis horas Já estou com o rádio ligado E muitas vezes Eu vou até Aquele A programação da noite Manhã com Deus Isso Pois é Então Que Deus abençoe a todos E fique na paz Do Senhor Jesus Estou falando de Paulo Afonso Aqui na Bahia Valeu irmã Detinha Feliz ano novo Pra nós todos Obrigado Olha aí a irmã Detinha Lá de Paulo Afonso Na Bahia Brasil Eita Moda boa Olha aí Vamos lá de moda A minha felicidade É quando estou cantando É ver todos que me ouvem Aleluia Olha Jesus glorificando Onde Olha Hoje tem muita ligação Vamos atendendo Hoje o telefone está tocando Alô Quem? Alô Quem é Adão Inácio Adão Inácio De Freitas De Freitas Fala irmão Adão Primeiro homem da Bíblia Vai lá Adão Casou com a Eva Eu ofereço lá Para quem estiver ouvindo Lá da minha perna Para o Mêncio Pimentel Tu é de Mêncio Pimentel Lá mora Aquele Isaías Mas eu estou Rizinho Conselho Ah Então tá Tá ligado com o Raidão Aí né Tô ligado Sempre Então tá Um abração Pra ti Tá Amém Obrigado Querido Vamos lá Vamos ver Obrigado Olha Vamos lá Rodar o hino Que ele pediu Daqui a pouco Então a Bíblia Está com a razão Eles têm por aqui Se tiver A gente já roda Já Porque eles não Vem Eu estou procurando A senha Ovelha Só encontrei Noventa e nove Então vamos lá Hoje é dia De tirar as baratas Do fundo do baú Hoje De lá Pegar lá Aquele munduço Lá do fundo Lá e voltar Pra rodar Essa que é moda Boa Essas coisas De barquinho E joga rede Isso aí já tá Por fora O negócio É hino De presença Aí ó E olhando Vejo a natureza Revoltada Contra o destruidor Em nossos dias Os povos Que vivem Enganados Pois a verdade É a palavra Do senhor Ó meus irmãos Estamos nos últimos dias Que alegria O senhor Não tardará Olha daqui a pouco Aí uma mensagem Daqui a pouco Uma mensagem Eu tenho Eu tenho alguém No ar aqui Deixa eu botar No ar aqui Primeira Senão depois Não vai dar Vai lá Meu querido Claudino Bom dia Bom dia Na paz do senhor Jesus Amém E um bom dia Na paz do senhor Pra todos Nossos diletos Ouvintes Dessa emissora Tão maravilhosa Que Esse dia Que está Que iniciou-se Né Pode ser um dia Conforme Eu mandei pra você Essa mensagem Um dia de grandes Conquistas De grandes vitórias Para cada um de nós Para cada papai Mamãe de família Sim Para cada filho Para todos É O parentesco Para todos Aqueles que estão Precisando De uma grande vitória De Deus Que possam receber Em nome de Jesus É isso Este dia Seja o dia De uma benção Muito grande Para aqueles Que estão aguardando Uma vitória Nós declaramos Esta benção Para todos Em nome de Jesus Cristo Deus os abençoe Mais uma vez Eu digo Tenho um dia Maravilhoso Na presença De Deus Obrigado querido Deus abençoe É o pastor Reuel Dando aí né Feliz ano novo Aí pra vocês Aí né Pastor Reuel Meu amigão Aí né Tá aí Com certeza Fazendo a obra de Deus Tudo tem o tempo certo Vamos lá gente O pastor Reuel Saiu da presidência Dos Gideões Mas não abandonou A obra missionária Não Ele anda fazendo O que está Ao seu alcance Tá bom Ele tem coração Missionário Vamos ver Quem está ligado Comigo aqui Mais alguém aqui Tá Vamos botar o hino inteiro E olhando vejo a natureza Revoltada Revoltada contra o destruidor Em nossos dias Noidos vivem enganados Pois a verdade é a palavra do Senhor Ó meus irmãos Estamos nos últimos dias Que alegria o Senhor não tardará Enquanto o mundo vive em nós Prazeres seus O nosso Deus continua a falar Vamos lá meu povo Dois horas e... Não seis horas e cinquenta minutos A Bíblia está com a razão Caetano e Sônia Ai mas Sônia ainda está viva hein Ela mora aqui em Sorianópolis ainda né O irmão Caetano já dorme com o Senhor né Só que o Pai E o irmão Tirar a vida de outro irmão Está escrito em Mateus 10 21 Que tudo isto teria de acontecer Passa o céu Passa o céu Passa a terra e tudo passa Mas a palavra de Deus vai permanecer Vamos aí tem alguém ligando Quem liga não dá pra esperar muito tempo né Alô Alô Está no ar aí irmão Claudino Vai lá compadre Alô É o irmão Marcos Da cidade de Rondon Fala Marcos Rondon fica onde? Paraná? Pai do senhor irmão Pai do senhor É eu queria Poiar a suína aí das três ovelhas Das três ovelhas? É as três ovelhas Das cem ovelhas né É cem ovelhas É quer dizer cem ovelhas Três ovelhas não é cem Isso tá É cem é Isso vai lá Deus abençoe o pastor aí Deus abençoe aí o germão Pastor Jumar Pastor Claudir Isso Pastor Cavasco Pastor Jorge Que Deus abençoe Muitos gedeões aí O povo dos gedeões A voz missionária A rádio visual Missionária Os irmãos Seja tudo abençoado Por Deus aí Isso é uma benção A rádio Eu sempre estou ligado aqui Eu peço oração Para o pastor Irmão Pedro Almeida Tá Pode deixar Pastor Irmão Pedro Almeida E pastor Irmão Afonso Então tá dado o recado aqui Então Vou ver se acha o hino aqui Tá bom? Tá bom Porque esse horário aí Quase não libera ainda Se não ser sertanejo Mas eu vou procurar aqui Tá bom? Bom Valeu Faz tempo que eu não ouvo Irmão Tive esquecido Ah Sem oveia Não é as três oveias Faz tempo que eu não escuto Esse hino Tá E daí eu queria que o irmão Tocasse aí pra mim Escutar Porque é um hino espiritual Das três oveia Tá bom Tá bom? Tá bom Pode ficar aí segurando Que nós vamos rodar daqui a pouco Tá bom? Tá bom Pode ser Deus abençoe Valeu Olha aí meu povo Vamos lá gente Hoje é sábado Minha felicidade É quando estou cantando É ver todos que me ouvem A Jesus glorificando Onde tem louvor e unção Também santificação Não tem como dar errado É fogo pra todo lado Onde existe santidade Está a santatividade O Espírito opera Onde encontra liberdade Se alguém entrou no inferno Daqui vai sair curado No nome de Jesus Cristo Merece ser exaltado Aqui todos se alegram O canta e o alto prega Ninguém melhor que ninguém Maior aqui é o rei dos três Confesso eu não duvido Os anjos estão agindo Receba a vitória, irmão É na sua direção Que o anjo já está indo O Brasil Olá, bom dia Bom dia Olha aí, daqui a pouco Sem ovelha Daqui a pouco Bora lá Vai mandando seu atos 047-991-0490-95 Feliz ano novo A todos os gideonitas Espalhados por esse mundão afora De muitos crentes Vitória não receber Pois não sabe perdoar Só sabe Eu ofendei Deus abaixo exaltado Exalta o humilhado Não troque sua vitória Por um coração aglado Em nome de Jesus Cristo É que estou te pedindo Perdoa o teu irmão Derrota o inimigo Aqui todos se alegram Um canta e o outro prega Ninguém melhor que ninguém Maior aqui Olha aí, vamos lá Selma Ribeiro João Carolina Rejane Fátima Dilson Figueiredo Sona Iara Dejanira Leite Marilete Matias Diacno Cardeno Bom dia Josana Reis Diacno Cardeno Bittencourt Gilmar Pereira E a Marilda Andrade A Marilda vai fazendo café Marilda O meu aqui já acabou Marilda Já não tem mais café aqui Já acabou Manda café pra nós aqui Marilda Vamos lá 6h58 Hoje é sábado Olá, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, gente 6h58 6h58 Perdão Música Música Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aleluia 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 Alvorada Sertaneja Música 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 Quero ser fiel Música 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 Santa Catarina, queria que o irmão rodasse um hino bem bonito pra nós ouvir. Vai, o melhor que eu vou rodar aqui pra vocês daqui a pouco aí, tá bom? Milha de Paranaguá, que é o hino já rodei aí, tá bem? A irmã Marilda já mandou aqui um saco do café, teu café já tá te esperando, olha aí, ó, vamos lá pegar esse café aí, tá bom? Isso, pode ficar tranquilo aí que nós vamos pegar esse cafezão aí e levar aí pra tomar onde a gente parar, se não tiver casa, se não tiver café, nós vamos dizer, vamos tomar o café da irmã Marilda que é melhor. Isso. É, vou tomar o café da irmã Marilda que é melhor. Pessoal, quer um hino de viola? Então vamos largar um violaço lá pra nós lá, bota lá pra nós lá, bota lá. Irmão que não vai na igreja no culto de oração Olha aí, ó, e fica no zap zap e cuida, rapaz olha aí, ó Este crente está pregado numa grande ilusão Satanás já tomou conta do seu pobre coração Aleluia! Aleluia! Maravilha! Voz Missionária As mocinhas da igreja estão ficando diferente vivendo de ilusões e dizem que são pra frente falando do seu pastor porque prega a doutrina mas ele foi escolhido por Deus tem esta missão divina O cabelo das irmãs já estão sendo cortados e elas não se importam e dizem que não é pecado só chega no culto tarde e dizem o que é que tem quando entra na igreja está na hora do amém A pastor que aceitou a doutrina de Balaão pregando que Jesus só quer o teu coração tem igreja tem igreja que aceitou a doutrina de Jezabel as irmãs andam pintada mas assim não vão ao céu olha sete horas e sete minutinhos quero receber aí seu recadinho aí mira de Paranaguá que é o hino homem transformado no zap já vai você que está me ouvindo convosco quero falar Jesus foi quem mandou o pé de santificar é melhor deixar o mundo com toda a sua ilusão Jesus Cristo quer morar dentro do teu coração é verdade por aí vai a Maltilha Pires está dando bom dia que é a irmã Laura de Cotriguaçu fale irmã Laura só tem o irmão Claudino aqui é a irmã Laura Martins irmão João Martins aqui de Cotriguaçu Mato Grosso tá estamos na escuta desde o início do programa tá tá muito bonito muito legal faça o hino show de Deus com Daniel e Samuel pra nós ouvirmos feliz 2020 pra todos vocês tá obrigado abração da Mã Laura obrigado irmã Laura bota eu mineiro e mineirinho enquanto eu vou carregar minha chica de café 7 e 11 tá fazendo muitos anos que este fato aconteceu na beira do rio Jordão um homem apareceu seu nome é João Batista o enviado por Deus pegando o santo evangelho praquele povo judeu o profeta João Batista clamava de alma pura desse jeito ele pregava para aquelas criaturas pois quem nos lhe ensinou fugir da ira futura que arrependa dos pecados e crê na santa escritura combatista lhe passou deixando pra mim aberto deste jeito deste jeito ele pregou praquele povo incerto convertendo os maus caminhos que seja um pouco liberto de longe se ouvia a voz clamando lá no deserto bora lá pra live Deus dos pecados nas águas do rio Jordão pois vão foram batizados bora lá gente hoje é um dia abençoado hoje é um dia alegre hoje é um dia feliz hoje é sábado hoje é sábado sete horas e onze minutos um abraço aí pra toda a nossa liderança aqui né pastor Zilmar pastor Wesley coordenador das emissoras aí presbítero Luiz Carlos Machado tá descansando um pouquinho aí ó correndo em busca e o modão tá rolando da minha felicidade e eu procuro a felicidade procuro não já encontrei né apesar de um pouco tarde já encontrei a felicidade eu vi tudo mudar as vitórias que eu sonhei minha paz vou te encontrar Jesus Cristo é o poder nele eu posso confiar só a ele agradeço nele eu posso acreditar vai cantando aí ó em Jesus a gente encontra aleluia 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 em Jesus a gente encontra Goiânia e Paraná para sempre a salvação Jesus Cristo é o nosso mestre nossa única saída ele é a nossa paz e toda a glória desta vida em Jesus a gente encontra toda a felicidade em Jesus a gente encontra o amor e a bondade em Jesus a gente encontra toda a nossa proteção em Jesus a gente encontra para sempre a salvação Jesus Cristo é o nosso mestre nossa única saída Ele é a nossa paz e toda a glória desta vida olha aí meu povo hoje é sábado hoje é dia de moda boa 7 e 15 os irmãos da live aí a irmã Gancheiro está dizendo bom dia para o senhor Claudino Stas na Europa estou ouvindo pelo rádio Voz Missionária é obrigado irmã Gancheiro tem um sujeito que não pode ver um crente que ele já corre por tropeço no caminho e ele não quer ir sozinho queima ele senhor queima ele Jesus queima ele ele não pode ficar em nosso meio queima ele queima ele Jesus queima ele Alvorada sertaneja é esse tem que levar cartão vermelho queima ele senhor se bem que hoje a fogueira nossa está fraquinha na igreja né não está queimando mas nem nem dá para fritar uma este sujeito é bastante perigoso vamos lá e além de tudo ele é muito atrevido olha aí olha o manto aí por causa dele muita gente está sofrendo por quê? tem muita irmã separada do marido é mas elas também são safadinhas queima ele Jesus queima ele misericórdia 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 meu Deus Lucimara Freire que meu cumpadre Toninho lá de São Paulo da dupla do Univoz valeu Toninho é valeu é valeu cumpadre vamos rodar uma moda do Toninho hoje aí vamos lá ver se achemos aí a moda do Toninho fragoso né Amir Ribeira valeu vê se eu acho a moda do Toninho lá ele entra sempre nas minhas lives aí eu quase não rodo nada dele coitado deixa eu ver se eu acho aqui entra na igreja dizendo que é crente mas na verdade não passa de um espião ele quer ter as irmãs de saia curta olha aí ó com sua boca lambuzada de batom tem que queimar esse homem mesmo queima ele Jesus queima ele ele não pode ficar em nosso meio queima ele Jesus queima ele ele precisa elevar cartão vermelho ele não gosta de doutrina na igreja não admite pregação contra o pecado ele é o joio que está no meio do trigo mas muito em breve ele vai ser arrancado queima ele Jesus queima ele ele não pode ficar em nosso meio queima ele Jesus queima ele ele precisa é levar cartão vermelho queima ele Jesus queima ele ele não pode ficar em nosso meio queima ele Jesus queima ele ele precisa de levar cartão vermelho ele eu não falei eu não achei aqui nada do Toninho hoje aqui mas eu vou achar uma moda boa pra ti tá bom daqui a pouco eu achei uma moda boa pra ti tá bom Toninho estamos procurando aí horas 7 horas e 21 Felipe Teixeira bom dia pra todos cidade de Barra Mansa é melhor live que acompanho Evandro Marcelo Obertão valeu gente olha nossas lives não são de revelação não então aqui a gente não revela nada porque nós não somos fotógrafos né essas lives aí de fotógrafos eu não gosto aqui nós não revela nada não olha aí meu compadre Zé Luiz ligado comigo aí ó lá com a sogrinha dele lá né um abração pra ele e a sogra grudada lá lá em Goianira ele tá pedindo uma moda aí pra nós deixa eu mandar um alô pra ele aqui né aí ó meu compadre Zé Luiz um abração pra ti tô com a tua camisa aí que eu ganhei de ti aí rapaz ó é a camisa da Lacoste que eu ganhei no meu compadre Zé Luiz um abraço por esse presentão que tu me deu aí tá bom Deus te abençoe Zé e a tua sogra aí também e a tua esposa fazendo café naquele fogão vermelho lá que de vez em quando tem gás nele lá tá bom ah o Zé lá de Goianira Goianira olha aí irmã Sérgio de Piracicaba tá dando bom dia pra mim aí ouvindo voz missionária que bom olha aí tem mais gente aqui mandando alô o pai do seu irmão Claudino toca um hino bonito mas agora eu sei quem é Jesus é agora quem é ai a Clarice do Rio Pardo de Rondônia Isaías tá na escuta lá em Mendes Pimentel gente é muita gente me perdoe se fica alguém pra trás aí tá bom eles não plantam e também não colhem nada e no encanto não lhe falta o que comer e você vale muito mais que um passarinho e Jesus Cristo está cuidando de você e Jesus Cristo está cuidando de você e Jesus Cristo está cuidando de você vamos lá meu povo sete horas e vinte e um minutinho sete e vinte na Bíblia a Bíblia escrita está devemos amar irmãos contrai o que estamos aqui neste mundo da escuridão olha a Duny Voz cantando aí ó cuidado com esse dom esse dom que Deus te deu devemos tomar cuidado com o par demônio do grande Deus cuidado com esse dom esse dom que Deus te deu devemos tomar cuidado com o par demônio do grande Brasil alleine aleluia fala e jes funk aleluia 너무 aleluia cameo aleluia Olha o patrimônio, é o patrimônio de Deus. Maravilha, meu povo, as modas boas, Valquíria, Júnior, Fernando e grande abraço, amigo. Márcia Paz também entrou aqui. Olha, eu só quero mandar o teu alô se você mandar pra mim, tá bom? Vamos lá, já vou receber o teu ato. A Gisele Aparecido de Buritizeiro mandou aí um oi aqui. Vai lá, Gisele. Senhor, pastor Claudino, aqui é a irmã Gisele de Buritizeiro, Minas Gerais. Sim. Eu gostaria de falar que sou ouvinte assídua desse programa. Ele tem sido um culto no meu lar, graças a Deus. Quero desejar a todos um feliz 2020, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Gostaria de estar ouvindo um louvor, Coelhando de Oliveira. Te agradeço. Deus abençoa, pastor Claudino. Obrigado. Olha só, acho que ela ganhou um livro aí, né, do pastor Cisino aí, né? Em fevereiro a gente vai começar a dar um deslivro de volta aí. Vamos lá. Bom dia, irmão Claudino. Capaz esteja convosco. Sim. Deus, quero te pedir um louvorzão aí, ó. Para mim aí, que estou de aniversário hoje. Manda uma alusão para nós aqui, que temos que ouvir, eu e minha namorada aqui, em Abelardo Luz. Manda uma alusão para o meu irmão lá em Cunha-Purã também, que está ouvindo nós lá. Manda um hino muito bonito aí, modão de viola. Valeu, ali, o ali está com a namorada lá, né? Tem alguém ligando. Alô! Quem está falando? Aqui é o programa Alvorada Sertanejo, irmão Claudino. Ah, aqui é o conselheiro Lafayette, o pastor Adão Isaías. Fala aí, pastor Adão. Está falando aí com o irmão Claudino Silva. Vai lá, compadre. Eu estou assistindo você aqui, viu? Que Deus abençoe você aí. Feliz ano pra você aí, viu? Obrigado, pastor Adão. Deus abençoe você aí, daí. Obrigado. Vocês também aí, o ministério de vocês seja abençoado. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Olha só, conselheiro Lafayette lá naquelas bandas de Minas Gerais. Olha aí, o Zé tá fazendo, olha eu na Feira da Marreta. Ô, Zé, que abençoado tu é, né, Zé? Fala, meu compadre. Queima ele, senhor, queima ele. Bom dia, meu amigo, meu irmão Claudio Silva. Bom dia a todos os ouvintes aí da Alvorada Sertanejo. A todo o Brasil aí, está sempre acompanhando esse belíssimo programa aí que é apresentado, né? Que Deus continue te abençoando, te dando saúde e força, que possamos aí mais um ano de vitória aí, mais um ano de trabalho através da emissora, levando a palavra de Deus e tocando essas canções bonitas. Parabéns pelo programa, que Deus continue te usando cada dia mais, cada vez mais, nesse lindo programa. Aqui quem fala é Daniel Lopes, aqui da rádio Atalaya FM de Jiparana. Nós estamos aqui todos os dias sintonizados junto com você, Claudio Silva. Queima ele, senhor, queima ele. Gostei dessa música, Claudio Silva. Olha aí, meu povo, tem alguém ligando. Ô, Claudio, um abraço. Quem? É o Salvador Clécio Fernandinha. Ô, Clécio, homem aí que... Olha, eu passei ali pra ver se comprar um litro de mel ali, mas não deu pra parar ali ainda, ô Clécio. Não deu? Não, porque ali é uma rua muito agitada, né? É a avenida, né? É, quando se tu vem do balneário, não tem quando parar, se não vai pensar que morreu alguém, que é bem em frente o... Maravilha! Aí já o cumpadre já pensa que tu ficou viúvo, né? Vai lá dar o teu recado aí, vai lá. Mandar um abraço pra ela, diz que agora que te escuta de manhã e de tarde, ela te escuta com a tua filha aí fazendo, não sei qual é o programa que tu faz na... Na Paz no Vale. Paz no Vale, né? Isso. Então agora ela ficou... Eu acho que ela é teu ouvinte número 1 agora. Ela escuta eu de manhã na 103.3, que é o programa que eu faço aqui, né? Na FM e à tarde na 105.9. Adquiriu uma... Uma... Ouvinte número 1, viu? Pois é, eu vou ali conhecer ela, ela já mandou um zap aqui pra mim já. Diz pra... Mandar um abraço pra ela que ela fez o aniversário que foi dia 29 de dezembro. Ah, sei. Completou o seu, não sei quanto. Se ela estiver ouvindo dizer pra aquela mala tirar, que a tia liga pra ela e só dá na caixa de mensagem. Ah, pois é. Se ela não tira esse seu celular do... Será que como é que você diz aí? A tia quer te dar a feliz aniversário e não consegue te dar, tá, ô crioula? Ah, eu falo pra ela então. Ah. Eu vou ver se tem um mel ali pra gente comprar ali. Tem mel, tem picolé, tem sorvete, tem tudo ali. Mas esse mel ali dela vem daí, do Rio Grande ou é daqui? Não, esse mel dele eu acho que vem lá do Paraná, eu acho. Ah, tá. Porque o nosso mel aqui, nossas abelhas aqui são muito ruins. Ela só pega flor de jaimim, flor de abacate, flor de goiaba. Aí tem que ser um lugar onde tem umas árvores mais aí que dá pra gente tirar o pigarro da garganta, né? Quando ele vem aqui, ele esteve aqui no dia 22, 23, agora em dezembro. Ah. Não sei se ele levou alguma coisa aqui do Rio Grande, hein? Ah, eu vou dar uma olhada ali pra ver. Ah, Galeno, um abraço pra todos vocês, um feliz ano novo, que Deus abençoe vocês. Tu continue com essa tua alegria, boa sérvia, você vem que eu soube que tu vai... Vou dar uma passeada, avô. Vai viajar, merece um bom descanso. A irmã Rosa manda um abraço pra vocês aí. Tá. Um abraço direto, Cachê do Sul, Veja Flor, mais conhecido, né? Veja Flor e São. Já canta o hino 196 pra ela, tá bom? Já achei uma flor gloriosa. Isso! Valeu, querido! É o cumpade, o cumpade lã das bandas, lã de... É, ele é lá de... Ele é de... Ele é lá do Rio Grande do Sul, esqueci o Nova Cidade. Mais alguém ligando aqui. Parou? Parou. Gente, vamos pra live aí, acho que a irmã Gisele mandou áudio aqui também. Vamos lá! Ih, pastor! Sou eu mesma, irmã Gisele, que ganhou o livro do pastor Cisino. Ah, pois é. Nossa, muito bom o livro, maravilhoso o livro, maravilhoso. E que Deus possa abençoar os irmãos. Amém. Eu tinha muita vontade de possuir o livro e Deus me deu de presente. Amém. Deus é maravilhoso, né, pastor? Obrigado. Maravilhoso. Mãe Gisele de Buritizer, aqueles irmãos que ganharam o livro, dá uma esperadinha aí, que ainda o nosso escritório tá de férias, e o menino aí que manda pelo correio, ele tá também, né? Então, semana que vem, ele já libera e manda os livros pros irmãos, tá bom? Quem ganhou, vai receber. Pode ter certeza. Alô! Tá, quem? Quem? É a irmã Maria, aqui de São Miguel do Oeste, na Pessoa. São Miguel do Oeste, onde é que é isso? São Gabriel do Oeste. São Gabriel. É Minas Gerais, não? Não, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, MS. Vai lá, comadre. É, esses dias atrás eu liguei pedindo o hino com o Daniel e Denis, Pena de Ouro, só que daí, no outro dia, eu não pude ouvir o rádio. Eu queria ver se o irmão podia rodar pra mim. Pena de Ouro? Isso, o Daniel e o Denis. Tá, eu vou ver se eu acho aqui, porque às vezes a gente não tem muito acesso aqui à internet, mas eu vou ver se... É Daniel, como é que é o nome deles? Daniel e Denis. Ah, Daniel. Daniel e Denis. Tá. Eu vou ver se tiver por aqui, nós vamos rodar, tá? É, eu vou ficar ouvindo hoje. Então tá bom. Obrigado, tá bom, querida? Paz do seu. Paz do seu. Olha, gente, vamos lá. Tem muita gente aí pedindo, né? Música. Às vezes a gente não roda porque não tem por aqui, tá? Se tiver, a gente roda. Se não tem, é porque às vezes a gente procura e não acha, né? E pela internet, às vezes tem direitos autorais, aí complica o nosso lado aqui, né? Deixa eu ver se tem, né? É, aqui Daniel e tem só o LP completo, né? O hino inteiro não tem. Depois eu vejo aqui, tá, querida? Na beira do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui pra ela aqui. Se rolar pelo menos um pedacinho, né? Pra não ficar aí. Música. Só um pedacinho aí pra irmã lá. Vamos lá. Música. Pena de Ouro com Daniel e Deni. Com pena de ouro, seu nome foi escrito no livro da vida. A música que você gosta de ouvir toca aqui. Jesus preparou para você. Olha, você que está desviado da casa de Deus. Volte aí. O tempo passou, você se esqueceu, o voto que fez. Esqueceu a peça e para o mundo voltou outra vez. Aquele livro lindo hoje está manchado pelo seu pecado. O seu nome apagado e a pena de ouro te espera voltar. Tu provaste no Senhor, alegria e paz, descanso e prazer. Olha, sete e trinta e seis. Você que chorava encontrou no Senhor. Pena de ouro. O tempo passou, você se esqueceu, você se esqueceu. Hoje vive a pena. Tão escuro, hoje são os meus dias. No mundo tão triste, você vive a vagar O tempo passou, você se esqueceu O voto que fez Esqueceu a promessa E para o mundo voltou outra vez Aquele livro lindo, hoje está manchado Pelo seu pecado O seu nome apagado E a pena de ouro te espera voltar Volte já pra Jesus Vem buscar tua luz Que te esperando está Não fique perecendo Neste mundo sofrendo Hoje podes voltar O seu nome em mistério No livro da vida Jesus vai escrever E no dia final O tempo passou, você se esqueceu O voto que fez Esqueceu a promessa E para o mundo E para o mundo voltou outra vez Aquele livro lindo, hoje está manchado Pelo seu pecado O seu nome apagado E a pena de ouro E a pena de ouro te espera voltar Olha aí Olha aí meu povo Vamos lá Vamos lá É isso aí Tocando aí pra nós Então a pena de ouro Então a pena de ouro Estou queimando inteira Beleza Vamos lá ver se tem mais alguém aqui Mandando um recadinho Pelo WhatsApp É Vamos lá Valdo Miro de Montes Claro está dando um bom dia E João Lemos Manda o áudio aqui pra nós Fala aí meu cumpadre Vamos pra ele Algo de Opa Opa Depois Vamos para aqui Deixa eu ver Nós estamos aqui Na minha felicidade Isso Apesar de um pouco tarde Eu vi tudo mudar As vitórias que eu sonhava Vamos lá Vamos lá Vou dando uns recadinhos aqui na live O pessoal que mandaram o abraço É pra nós aqui Gláucia Ramos Valquíria Júnior Márcia Paz Jonas Arrazão Dalene Dutra João Carlos Moreira Pra as queridas Jonas Arrazão De Curitiba Eliseu Machado Tereza Marques Jorni Silva O nosso Policial Rodoviário Joel Borges Bom dia Só ele agradeço Fala meu povo Sete e quarenta Está quase na hora Deu carcado aqui já né Em Jesus A gente encontra Pessoal pedindo aí A música né Lá do Do Herdeiros do Reino de Janeiro Janeiro bota lá então E De janeiro a janeiro Sou feliz o ano inteiro Vou contar o meu segredo Sinto o Deus verdadeiro De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Sou feliz o ano inteiro Vou contar o meu segredo Sinto o Deus verdadeiro Em janeiro alguém diz O negócio está feio Eu confio em Jesus Pois é nele que eu creio Fevereiro muita gente Vai pular o carnaval Olha tem alguém ligando Vamos para o ouvinte Alô A paz do senhor Irmã Claudino Paz do senhor Quem é? Irmã Beth de Limeira Oi irmã Beth Quase a irmã Beth Não liga para mim Ela liga aí para o pastor Travasso Para o pastor Vilmar Mas para mim Ela não liga não Fala irmã Beth Como que não Eu estou ligando Hoje eu fiquei triste Que eu fui aí E não te vi Ah piada Quando veio aqui Foi no congresso? Não Foi agora Final de semana passada A gente foi aí Sexta-feira que passou Dia 20 e 7 Ah tá Mas é Mas viu o Bruninho Alguém aqui não Viu o Bruno O Bruno estava aqui a tarde Isso Bruno Bruno Estava o Bruno O pastor Jairo O pastor Jorge O Rodrigo Mas tu e eu não vi Eu voltei três dias para trás Oh piada Mas eu vou estar sempre por aqui Tá bom? A hora que você vem Aí você me avisa Que daí a gente vem cá Te dá um abraço Tá bom? É então Agora vai ser difícil Voltar de novo Acho que daqui uns 4 anos De novo Oh meu Deus do céu Não Vem no congresso agora Dia 29 de abril Ah É difícil A gente tem as continhas Para acabar de pagar Da viagem Que gastou Então agora tem que pagar Primeiro Para depois passear de novo É A irmã Beth Mora em qual cidade aí? Limeira Limeira Tá bom Irmã Beth Olha só Se tu não vier aqui Eu vou ir na tua casa Como diz o Ditar Isso É porque tu foi na casa Do pastor José Cardoso Né? O ano passado Fui, fui É Vizinho aqui Não veio aqui né? Então se tu vier passear De novo pra cá Tá Tu me avisa que né? A gente se encontra Tu vem tomar um café aqui Mas eu Passa o teu telefone então É 0 É 019 Tá 9 Ah 8 8 Tá 06 06 11 11 67 67 E me adicione aí No zap Tá Eu vou ver o pastor José Cardoso Esse ano de novo Que a mãe quer ir lá ver ele Dia 13 Por aí Dia 14 de janeiro Eu vou passar lá na casa dele Ah então Mas tu vai passar Vai vir aqui por Campinas Se tu vier aqui por Campinas Vai passar pertinho de casa Tá Eu te adiciono no zap E mando recado pra ti Tá bem Tá bem Será uma honra Será uma honra Prepara o café com cuscuz aí Ai que delícia Valeu comadre Tá bom Mocladinho Paz do Senhor Deus Abenço Um abraço Para o senhor José Cardoso Que ele deve estar ouvindo né? Tá Ele está grudado no celular Naquela cama lá Conde ele fica lá É Ele fica só no monte né? No monte de travesti não Mas ele olha também né? Tadinho Sim Sim E pro Beija-flor né? Pro Salvador Bernardino também Que fazia tempo Quando eu ouvia ele E quando eu liguei Hoje ele estava falando Ah ele fala Igual o homem da cobra Mas gente boa Um abraço pra ele também E pra esposa dele Tá A irmã Rosa Isso Um abraço pra todo mundo Que está ouvindo Pra irmã Nedabias Pra irmã Patinha Pra todos Meu É um mundo de gente né? É verdade Verdade É uma família que nós temos né Mão Cradinho Obrigado E eu Eu fico feliz Por fazer parte dessa família né? Amém Verdade Verdade A paz do senhor Pra todo mundo Um abraço pra todos Passando por Limeira Eu entro na tua casa Dou a minha palavra Ah tá bom Ah tá bom Eu vou esperar Então tá bom Valeu Tá bom Paz do senhor Paz do senhor Olha meu povo É isso aí É muita gente É muita gente Tão ligado aí Com a nossa alvorada Dá cedo também Sete horas e quarenta e três minutinhos É Vamos lá Vamos lá expulsar o demônio a manco Como é que é? Expulsa o demônio a manco É isso? Expulsa nada Tem que orar Olha aí a irmã O gacheiro tá perguntando Se eu tô todo dia aqui Não Aqui na Voz Missionária Eu só tô sábado Irmã gacheiro Todo mundo se amabora Das gaúchadas que eu faço Expulsa o demônio a manco A grito e a pelegaço Todo mundo se amabora Das gaúchadas que eu faço Expulsa o demônio a manco A grito e a pelegaço Vamos aí para os recadinhos dos meninos aí Dos meninos, né? Aqui a irmã Marina Fala, irmã Marina Bom dia, paz do senhor Irmão Claudinho Silva Paz Quero desejar um feliz ano novo Abençoado Para ti, tua família Abençoada Também para todos os ouvintes do programa Alvorada Sertaneja E também para o grupo Alvorada Sertaneja Obrigada Abençoem Um grande abraço para todos E principalmente para a minha querida Irmã Isabel Rezende E também Irmão Zé Rezende Lá de Buritizeiro, Minas Gerais Um grande abraço Para os meus pais do coração Amém? Valeu, comadre Parabéns para os aniversariantes É um prazer, tá? Irmã Janaí de Pinheiro Espírito Santo Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês E vocês continuam nessa força maravilhosa Que Deus tem dado para vocês Fica na paz, meu irmão Ótimo final de semana Valeu, Espírito Santo Valeu, Espírito Santo Marcando presença aqui Pastor Claudino Estamos na escuta E eu quero escutar o hino Pano para a manga É, hoje não pediram o pano para a manga Hoje, né? Agora só um pedido aqui Mas vamos terminar com o pano para a manga, né? Para a gente não Não ficar sem o pano hoje Vamos rodar o pano aí, né? Vamos lá, gente Vamos lá O irmão também pediu o hino aí Pano branco, né? Não deu para rodar também o pano branco Bárbaridade Hoje fiquei devendo aí os irmãos aí Algum hino aí Vamos lá Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga E faltando pano para a manga Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga E faltando pano para a saia É, irmão Geraldo e irmã Denise Cantando o hino Pano com a manga Você quiser o hino no zap aí Adicione aí 047-991-04-90-95 É o meu zap 047-991-04-90-95 Eu mando o hino para ti no zap aí Estão dizendo por aí Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga Você não vai encontrar esse hino no youtube Então já pede no zap aí para mim Que não tem, tá? Coragem não vai encontrar esse hino no zap aí Coragem não mora mais Dizem que é coisa do passado Pode andar de qualquer jeito Dizem que não é pecado Coragem não mora mais Dizem que é coisa do passado Pode andar de qualquer jeito Dizem que não é pecado Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga E faltando pano para a saia Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga E faltando pano para a saia Culto de doutrina é Só para crente quadrado Mas no culto de doutrina Que se combate o pecado Culto de doutrina é Só para crente quadrado Mas no culto de doutrina Que se combate o pecado Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga E faltando pano para a saia Estão dizendo por aí Que nada desatrapalha Está dando pano para a manga E faltando pano para a saia É falta de testemunho que os irmãos arrastam É falta de bom postulho que eu deixo pra minha casa Um pedacinho do hino aí do Pano Branco, né? Senão o povo vai ficar tristinho lá também Vamos atender ele também Pano Branco, bom feliz ar, né? Bora gente, vamos lá Pode mandar seu ato saindo aqui Eu atendo alguns hinos depois do horário aqui, tá? 047-991-0490-95, tá? Esse é meu ato, pode pedir que eu mando o que rolou aqui A gente manda Quando parti, desprezando do meu lar Com os meus irmãos briguei Saí pelo mundo tentando esquecer O lar que deixava E os que me amavam E até por mim choravam Os abandonoem Hoje aqui é tão distante A saudade é constante A minha alma chora É triste E chorar de saudade Daqueles que amo Não sei se irei resistir Tão distante aqui Do meu pai amado Irei lhes escrever Pode ser E ao ler Esqueçam não o que fiz Oh, papaizinho querido Estou muito arrependido De tudo o que fiz Mas, porém, só agora É que descobri que ao clora Eu era feliz Nem que eu queria voltar Voltar ao meu doce lar Que um dia desprezei Mas, como voltarei Sem saber se vocês Irão me receber Oh, mamãezinha querida Vou lhe fazer um pedido Um favor especial Existe um pé de laranjeira Junto à via de trem Aí em nosso quintal O trem vou tomar E irei viajar De volta ao meu lado E se quando eu estiver caçando E nele estiver um pano branco Em sinal de paz e amor Então descerei É, meu povo Estamos chegando no final do programa, né? Que bom ter vocês já Primeiro programa do ano aí, né? Que Deus abençoe a todos Bom dia, alvoradenses Que Deus vos abençoe Sou Adriana da Itália Estou ouvindo o programa Exatamente da cidade de Bousano E quero desejar um bom Feliz ano novo Para todos Da equipe Da Rádio Voz Missionária E que Deus nos abençoe Durante esse ano E tenham todos Um bom dia Todos um bom ano Um feliz ano novo Na paz do Senhor Eu quero ouvir um louvor Com os missionários de Cristo O pastor Claudino E dou uma saudação Para todos Ok? Paz do Senhor Tchau, tchau Valeu, comadra O que Deus abençoe, né? Como é bom, né? O pessoal é ligado com a gente Sempre aí participando Dessa programação A irmã divina de Fátima Também está ligada com a gente Aqui E este gesto de amor Que participando da programação Que Deus abençoe Daqui a pouco Esse programa vai estar no YouTube Lá No canal Alvorada Sertaneja Tá bom? Daqui a pouco Tchau para vocês Bom sábado Ora, vocês que estão querendo visitar Camboriú Não esqueça de vir aqui no Hotel Arco do Sol Tá? Vocês estão pela live aqui, ó Vou mostrar para aí as suítes aqui, ó Muito linda, né? Vocês vêm para Camboriú? Se hospede no Hotel Arco do Sol 33650494, né? Aqui na rua Bem pertinho do Gideões Dá para deixar o carro lá E vim a pé aqui na igreja Vim a pé Café da manhã Repleto de coisas boas aqui Nossa de Camboriú Temos também as suítes decoradas Para a noite de núpcias Você que casou Quer passar a sua lua de mel em Camboriú Se hospede no Hotel Arco do Sol Tá bom? Aqui pertinho, né? Você pode visitar aí Os lugares aqui perto Balneário Camboriú Dez minutos Pode ir no Parque da Unipraia No Centro de Eventos De Balneário Camboriú Pode ir aqui na É... No Beto Carreiro Tudo isso Pode se hospedar aqui, ó No Hotel Arco do Sol 33650494 Tá bom? Vai ali Faz o código e é 47 Tá bom? Tchau para vocês, povo! Elevado entre os céus e a terra Foi o meu bom Jesus pendurado Estava travada a guerra Despermido ao autor do pecado Foi no alto daquela colina Que Jesus foi crucificado Pelos golpes de mãos assassinas Conduzindo o madeiro pesado Os algozes levavam ao martelo Com os cravos e lanças também Como para travar o duelo Mas Jesus não brigou com ninguém Jesus disse para a sua igreja Que ficasse em Jerusalém Convidando a todos que...